Alô galera do meu canal, aqui quem tá falando é o cantor Wagner Will, vamos fazer uma música agora pro carnaval, vem assim comigo! Música Depois devagarinho, bem limãozinho, seu coração revirou o céu Então tudo esqueci, fiquei sozinho, pensando em que me joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa rua, dança e na lua, mansa de namorar Que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe amor Que coro nessa cintura, que mexe, que mexe, que mexe amor Que coro nessa cintura, que mexe, que mexe, que mexe amor E pra Deus que não saudade dessa cidade, por possível, ainda me lembro de você Foi devagarinho, bem limãozinho, seu coração revirou o céu Então tudo esqueci, fiquei sozinho, pensando em que me joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa rua, dança e na lua, mansa de namorar Que mexe, que mexe, que mexe amor Que coro nessa cintura, que mexe, que mexe, que mexe amor E pra Deus que não saudade dessa cidade, por possível, ainda me lembro de você Que mexe, que mexe, que mexe, que mexe amor Que coro nessa cintura, que mexe, que mexe, que mexe amor E pra Deus que não saudade dessa cidade, por possível, ainda me lembro de você Vem comigo assim, ó! Vem comigo assim! Beleza! Valeu!